Então, bom dia a todos, não sei se me conseguem ouvir, sim, não? Estão a falar mais alto. Bom dia a todos, eu preparei aqui algumas palavras, mas preciso de guiar-me pelo papel, peço desculpa por isso. Então, queria começar por agradecer a vossa presença no 14º aniversário da Escola de Infantes. Como podem visualizar, continuamos com uma Escola de Infantes com cerca de 25 elementos, pois apesar de todos os anos formarem bombeiros prontos, oriundos a esta mesma Escola de Infantes e Cadetes, recebemos sempre novas aquisições. Então, pronto, neste ano coletivo entraram 6 novos elementos. Para estes, hoje é a primeira vez que envergam a farda de bombeiro voluntário, com um sentimento diferente. Lembrem-se que a farda que envergam tem de ser honrada e respeitada. Devem dar o vosso melhor esforço para crescer e aprender dentro desta corporação. Devem cumprir e fazer cumprir o regulamento da Escola de Infantes, obedecer aos responsáveis, respeitar os colegas e serem bons cidadãos, tolerantes e solidários. Dos 25 elementos, 6 vão passar ao posto de cadete e 2 ao posto de estagiário. A vocês, Infantes, cadetes e estagiários, relembramos que começa agora um longo e árduo percurso. Ser bombeiro exige muita dedicação, esforço, suor e às vezes lágrimas. Honrar, respeitar e ser fiel ao lema dos bombeiros portugueses, vida por vida. Será um fardo que uns conseguirão suportar melhor do que os outros, mas certo é que todos nós estaremos aqui para vos amparar nas quedas e para vos elevar nas alegrias. Desde já, os nossos parabéns a todos aqui. Agora, eu gostava que o segundo comandante viesse falar. Queria passar a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a estes miúdos que estão aqui. Estão todos muito bonitos. Aos pais, por confiarem em nós e eles estarem aqui os sábados presentes para nós, lhes ensinar alguma coisa e, quiçá, um dia serem os futuros bombeiros desta casa. Mas, também, acima de tudo, dá-lhe um alertazinho muito pequenino e que espero que não levem a mal por isso. Que, eles mesmo que venham para aqui, para a gente lhes ensinar alguma coisa, tenham que cumprir regras e o regulamento criado nesta casa. Num bom alonguar muito, dar-os parabéns a todos e aos pais também. Muito obrigado por confiarem em nós. Agora, gostava que o Sr. Presidente também desse umas palavras, se for possível. Bom dia a todos. Eu começava por saudar a todos vós, pela vossa persistência e pela vossa teimosia em quererem levar por diante aquilo que eu e todos nós pensamos que é um sonho. É um dia ser bombeiro. E vocês já são pequenos bombeiros. O futuro desta casa que é de todos, que serve todas as populações de Oliveira das Meias do Portugal e do mundo está nas vossas mãos. Nem todos conseguirão, com certeza, atingir os objetivos a que se propuseram, porque a vida por vezes leva-nos para outros caminhos. Mas este caminho que vocês escolheram nós entendemos que é o mais correto. Numa altura em que vocês têm tantas solicitações, tantas brincadeiras à vossa espera, vocês escolheram os bombeiros. Como o senhor comandante acabou de dizer, há regras. E cuidado quem não as cumprir, o São Pedro Ralha. hoje fazem 14 anos, a escola faz 14 anos, foi fundada pela nossa oficial bombeira aqui presente, Ana Margarida, e tem nos instrutores que aqui estão a sua continuidade, e para não vos estarem a fazer perder mais tempo, porque está frio e vocês não têm tanta roupa como eu, só queria desejar-vos que continueis com essa vontade, fazer votos para que continueis com essa vontade e que todos consigam efetivamente atingir aquilo a que todos nos propusemos, dar continuidade aos bombeiros voluntários do Oliveira das Meis. Obrigado e parabéns. Então, e como o senhor presidente disse, quem fundou a Escola de Infantes foi oficial, por isso gostávamos que a mesma vez cá à frente seja qualquer coisinha. Bom dia a todos, antes de mais agradecer a vossa presença, dizer que há 14 anos nasceu um sonho, um sonho que tem crescido, não só neste quartel, como a nível nacional. Nós fomos o exemplo de muitos, muitos quartéis criaram também escolas de infantes porque nós criamos e é muito importante isto, não só porque vocês são o nosso futuro, mas mesmo aqueles que não ficarem connosco, que não se tornarem bombeiros, levam com vocês ensinamentos que de outra forma não teriam. Se saberão qual a importância do 112, sabem o porquê dos nossos procedimentos e vão poder passar essa mensagem a outros elementos lá fora, aos vossos pais, aos vossos familiares, o que torna aquilo que nós queríamos uma realidade, que é levar o nome dos bombeiros mais além. Vocês saberem que ser bombeiro é muito mais que uma profissão, é algo que vem dentro de nós. e eu fico sempre emocionada quando vos vejo, faço desculpa, fico sempre, porque eu gosto mesmo disto, gosto de vocês, continuem, parabéns. Obrigado. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então podemos dar início? Então vamos dar início à entrega das insígnias. Para receber a insígnia de cadete chamo 300. 312. 314. 327. 327. 327. 327. 336 357 Peço então aos padrinhos para virem colocar as insígnias. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Atenção grupo, direita, vou ver. Em 3, marcha. Atenção. Por fim, para receber a divisa de estagiários, chamo 233. Pronto. 237. Pronto. Agora peço que os padrinhos cheguem à frente para colocar as respectivas divisas. Obrigada. 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 Agora gostava muito que ficassem connosco para cantar os parabéns e comer um bocadinho de bolo. Está bem? Pronto. Obrigada. 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 Obrigada.